Máximo Coupe Máximo Coupe Máximo Coupe Máximo Coupe Fala galera da Máximo Coupe Tudo beleza? Pessoa Kassafanada e estamos aí no Dragon Ball Z Battle of Z É isso aí! O jogo que saiu agora a pouco para Playstation 13 Xbox 360 Estamos aqui no seu menu iniciar Já percebemos que nós temos o único jogador O modo co-op se você tiver Outro controle para jogar E tem o modo batalha que dá para jogar Tem as opções também Vamos ver se dá para mudar A linguagem da voz Vamos deixar japonês Já que não tem português do Brasil Vamos por Japonês O jogo está totalmente legendado Português Brasil Que já é uma coisa boa né Eu só não entendi o porquê que não dá para jogar Ainda o Batalha Online Acho que eles ainda vão habilitar isso aí Deixa eu só ver se eu estou logado aqui na PSN A ver se seja isso Sim, sim Eu estou logado na PSN Esse problema eu acho que eles ainda não colocaram O modo online aqui no jogo Quem souber deixa aí nos comentários Por que que não está funcionando aqui no online E vamos ao único jogador Beleza, esse menu aqui galera Ele é bem complicado, mas bem complicado mesmo Eu dei uma jogada só Só na primeira missão Só para ver como é que era o jogo E vocês estão vendo o menu do jogo É basicamente isso aí Eu acho que, deixa eu ver como é que eu posso explicar melhor Aqui a missão né A gente escolhe a missão aqui Eu já estou na missão 2 Inclusive vamos jogar nela nesse vídeo E na missão 2 Aí a gente tem o Goku e o Kurilin O que que dá para fazer? Como vocês percebem aí o Kurilin ele está no level 4 E o Goku level 2 Eu não joguei com o Kurilin O Kurilin ele já vem nesse level Justamente para poder te ajudar em alguma coisa Porque a máquina, a inteligência artificial não é tão boa assim Aí o que que dá para fazer? A gente ganha umas cartas de coleção Como eu joguei só a primeira fase e passei dela Eu ganhei essa carta aqui, corpo a corpo Mais 10 Que aumenta meus ataques em CAC E tem aqui também rajadas kit Mais 10 Que aumenta meus ataques em rajadas de Ki E tem essa aqui também ó Aumenta as habilidades especiais A gente vai ganhando essas cartas e tem outras coisas Eu abri o registro aqui também Que é bem complicado vocês estão vendo É muito complexo esse menu aqui Que mostra minha experiência Um monte de coisinha Meu personagem favorito E tem outras coisas E os registros de missões E os registros de personagem Mas beleza vamos parar de conversar E vamos ao game que é o que interessa Todo mundo quer saber como é que está o Dragon Ball Z Battle of Z Dragon Ball Z Battle of Z Vocês estão vendo ali o Kurilin falando comigo Eu não vou jogar a primeira missão Porque a primeira missão é um tutorial Que ele ensina os comandos e tal É bom para quem acabou de comprar o jogo E quer saber os comandos e jogar Claro a primeira missão Então tá vamos explicar como é que funciona esse jogo Esse jogo vocês já estão vendo que ele é Não é tão aberto assim Ele já é um pouco mais fechado Ele é mais combate mesmo Apertando o R1 a gente mira aqui nos nossos inimigos Eu fico marcando eles Se eu apertar o R2 Eu vou dar o Kaioken É o L2 Desculpa é o L2 Kaioken que é o golpe especial aqui do Goku no começo Que todo mundo sabe como é que é né Ele vem com esse Kaioken desgraçado Ele destrói o Vendito e o Napo de uma forma impressionante Então a gente vai marcando os personagens aqui com o R1 Essas primeiras missões aqui é mais para o cara aprender a jogar mesmo né São missões bem simples São esses bichinhos desgraçados aí Que não tem nem graça de enfrentar E nós pressionando o L1 em bolinha A gente solta o Kamehameha O mínimo que o Kamehameha né Que até agora eu não vi grande coisa nessa porra aqui A gente vai fazer isso aqui E com o botão analógico galera Pra cima e pra baixo Esquerda e direita A gente controla o Kurilin Porque a gente não pode mudar de personagem Pelo menos até agora eu não consegui mudar de personagem Mas eu consegui dar ordens pra ele ó Tipo aqui vamos unir nossos poderes Vá com poder total Concentre-se na defesa E deixe comigo Eu vou pedir pra ele ir com poder total cara Porque esses bichos aí são São sacanas cara Tem que tomar um Kamehameha na cabeça Um Kaioken tá ligado Ir pra cima com força total E enfrentar esses putos tudo aí Ele é diferente galera Esse Dragon Ball aqui Ele tem momentos de RPG Diferenciados de muitos outros Dragon Ball Eu sou um cara que gosta muito de jogos de Dragon Ball Eu jogo desde o Play 1 Desde o Super Nintendo né Mas assim pra me viciar mesmo A ponto de ficar jogando o dia todo Desde o Play 1 E esse aqui tá bem diferente dos outros que foram lançados aí no Play 3 Eles tentaram inovar de uma certa forma Só que... Isso ficou meio complexo até na hora do combate Fica... Tá bem difícil sabe Tá difícil de tu... Mirar... Fazer as coisas que tu tem que fazer né Isso aí... Pra tu conseguir fazer uma batalha legal mesmo aqui Por isso que eu acho que eles nem habilitaram o modo online Pra as pessoas se acostumarem mesmo Senão vai ser umas batalhas ridículas no online É muito difícil de... De começo assim né De partida Mas eu acho que depois de um tempo aí Você jogando Vai ficar... Fica mais... Fica melhor né Do cara... Se equilibrar no jogo digamos assim Cês tão vendo Olha só o jeito que eu saio voando no mapa cara É muito diferente dos outros Dragon Ball Então tá... Essa missão aqui vocês tão vendo Ela é bem repetitiva Só que ela é bem fácil Muito simples É só matar esses bichinhos desgraçados aí Que é justamente pro cara ser acostumado Só deixa de ser... Uma missão tutorial né Digamos assim Um tutorial sem... Sem tá te explicando Passo a passo Ó meu O Goku ali ele cansou Eu não sei como é que... É... Eu arrumo... Meu Ki né Tipo... Pegar energia de novo Porque se não aprendi ainda nesse jogo Caralho esse bicho tão chato hein Tão chato esses bichos Começaram com essa putaria aí Com esses poderzinhos Tem que aprender ainda a jogar essa porra Deixa eu usar o Kaken Puto... Ah não... Topo... Porra que bicho chato velho E vem mais inimigo Então as missões são desse estilo né Vamos jogar essa missão E vamos jogar a próxima Pra ver como é que é Porque a primeira missão galera A gente não enfrenta esses verdinhos aí Esses bichos verdinhos Saibamen aí verdinho A gente enfrenta aqueles azulzinhos Que são mais fracos Esse aqui a gente já enfrenta os verdinhos Talvez no próximo a gente já enfrente o Nappa Ou algum personagem mais forte É isso que a gente vai ver aí E agora em relação aos gráficos Eu achei que tá bem feito Tá bonito até Pra ser um jogo de Play 13 XMOX 360 Tá muito bonito Tá bem trabalhado nesse ponto Mas é aquela coisa né É um jogo que tu tem que ter tempo Porque as missões são bem... Bem longas pelo visto Aqui, aqui defende ó E... E ele tem o modo co-op né Mostrei no menu Acho que deve ser muito mais difícil Tu jogar em co-op Com teu amigo Ou com algum familiar teu Acho que eles já focaram esse jogo nisso Mas jogar sozinho também é legal Só que... Ele deve ser um jogo que deve cansar Depois de um tempo Porque vocês tão vendo aí A missão é complicado aqui Não é aquela coisa De tu enfrentar um cara só e já era Uma coisa... Fala, tem mundo Fala, tem mundo Fala, tem mundo No meia Fala, tá bom Fala, tá bom Certo, é um jeito modificado aqui nesse jogo, ó. E aquele Saibamen é do Vegeta e do Nappa, né? Pelo menos até então onde eu sei. Pô, velho, é difícil, hein? A dificuldade aumentou assim de forma impressionante. E o ruim desse jogo, galera, quando o boneco, o teu inimigo tá deitado no chão, não consegue usar poder nele. Tô até usa poder, mas não acerta ele, ó. Tipo, ele tá deitado lá agora e não consigo. Agora é possível, ó. Isso que é uma coisa que eu não achei legal, não. Meio que trava o jogo, saca? A gente tem que tá apertando o R1 sempre pra marcar nosso inimigo aqui, porque como eu falei, ele é difícil, a dinâmica dele é difícil aqui, ó, de tudo se acostumar. Aí, consegui acertar ele, a vida dele não baixou nada. Normalmente ele é muito, mas muito mais chato que aquele Saibamen. A gente sabe que caiu quem, né? Enfrentando Raditz, né? Fiquei pensando nisso agora. Eu gosto de uma porrada, não tem essa, não. O que foi? O que foi? E aí E aí E aí E aí E aí E aí A Cácero! A Cácero! Ok! Que... esse eu... Que... esse eu... Que... esse eu... Que... essa eu... É isso então, completamos a missão hein galera, vamos ver o que que acontece agora. Tá aparecendo aí toda a minha pontuação né, eles dão minha posição também, se é super, se é A, se é B né, isso é legal, isso desde nossa época de fliperama né, aí a nossa posição seria nosso level, estamos no level 3, nós temos Raditz, e ganhamos aí coisas novas, cartas novas, e também personagens bloqueados ó, Gohan criança, E o Raditz claro Beleza, agora voltando aqui, vocês estão vendo que o menu é um pouco complicado, eu achei muito complicado até o cara se acostumar, porque ele é muito, como é que é, poluído né, a tela, aí fica muito difícil do cara se achar, Eles podiam ter feito um menu um pouco mais simples, para poder entender aqui, porque o bagulho é complicado mesmo. Olha que objeto, o que que seria esses objetos, pãozinho no vapor, 3 mil, posso comprar eu acho isso, eu tenho lá mil, 10 mil pontos do dragão, tem pontos prêmios também, eu acho que tu pode já comprar na PSN ou na Live, pontos prêmios, eu não sei. Então tem aí, o preço que é 3 mil DP, esse pãozinho no vapor, é o pãozinho do senhor caiu, aumenta o PS, max por 1, 1 mínimo né, vamos ver isso aqui, uma maçã doce deliciosa, velocidade de recuperação de energia, aumenta por 1, vamos ver... Ah, tem várias coisas aí que vocês estão vendo, até o uniforme da tataruga a gente pode comprar aí para algum personagem, custa 8 mil, espada de Yajirobe, aquela espada que ele corta o rabo do Vegeta lá no... Quando o Goku enfrenta o Vegeta, e a semente dos deuses aqui, que eu acho que isso aqui deve ser foda hein, reanimam o mundo de um nocaute e recuperam a metade do HP né, essa deve ser o HP né, então vocês estão vendo, ele é bem complicado, tem essa gine, Lembra que é diferente aí do combate que vocês viram ali no vídeo, e eu vou ficando com o vídeo por aqui, eu não sei se a galera vai curtir o jogo, então eu estou fazendo esse teste aí primeiro para mostrar para vocês, vou dar um save aqui antes... Então deixe nos comentários o que vocês acharam do Dragon Ball Z, The Battle of Z, ou Battle of Z, eu acho que é Battle of Z só, é Battle of Z, e vou deixar a pergunta aí, se vocês querem mais vídeo dele, ou se vocês querem... Querem que eu traga outro jogo, ou se vocês querem uma série desse jogo aqui, eu não sei como é que vai ser a repercussão dele, depende muito hein, eu não sei como é que são os fãs do canal em relação ao Dragon Ball... Eu vou dar uma pesquisada depois porque como modo batalha aqui online, no caso não está funcionando... Não sei se é porque eu tenho que habilitar uma certa quantidade de personagem, de repente pode ser isso, na campanha né, para eu poder jogar online... Ou se está desabilitado mesmo, vou dar uma pesquisada e se eu for fazer o próximo vídeo eu já trago isso para vocês... Então é isso galera, deixe de clicar no gostei, favoritar o vídeo, deixe seus comentários, e diga aí o que você achou do Dragon Ball Z, Battle of Z... É um jogo novo aí de Dragon Ball, que é exclusivo aí pro Play 13 e pro Xbox 360 né, só pros consoles, não tem pra PC infelizmente... Deixe seu like, favorito... Compartilhe nas redes sociais, Twitter e Facebook, visite nossas parceiras PSN Games DF e OC Loja! Um grande abraço a todos e até mais! Esse vídeo é um oferecimento da OC Loja, a melhor loja para você montar o seu computador gamer!